olá pessoal do nosso canal arroba nosso lago sejam todos bem-vindos hoje nós iremos no povoado rio da vaca na casa da senhora nenê é o nosso primeiro vídeo do ano que ela tem viveiro de plantas é viveiro de plantas então vamos lá conhecer que pra gente nós nunca tivemos lá então vai ser uma novidade pra gente né então acompanha a gente e aí Se inscreva no canal. 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 E é... 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 E... E é... E é... E é... E... 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 E é... E... 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 Obrigado.